Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, longe da idolatria e ainda estamos na questão um tanto ultrapassada, não muito, dos ídolos e da comida dos ídolos, isto é, carnes imoladas aos deuses que nada são nos templos pagãos. Foi dito, uma das últimas vezes de nosso encontro, que uma carne imolada ao nada, o ídolo é nada, é carne e pode ser comida do mesmo jeito. Agora, duas coisas devem ser evitadas por temor de consciência ou para não machucar a consciência do outro. Quais são estas duas coisas? Em primeiro lugar, se alguém o avisa que aquela carne foi imolada ao ídolo, então, para não ferir a consciência dele, daquela pessoa, eu me abstenho de comê-la. Segundo caso, os cristãos, é claro, não participavam das bacanais, das cerimônias nos templos pagãos, onde as carnes eram cortadas, eram fritas, imoladas a algum Deus e depois repartidas num banquete idolátrico. É claro que isto também deve ser evitado. Todos lá estão certos de que os ídolos existem? Falo dos pagãos. Um cristão não tem o direito de ferir a consciência deles. Então, por amor a eles, sejam evitadas estas manducações. Bem, isto praticamente terminou, pelo menos no mundo ocidental e cristão, claro. Mas existem outras maneiras de se pecar contra este princípio. Por exemplo, fazer alguma coisa que de si é lícita, boa até, na frente de alguém que poderia interpretá-la mal, interpretá-la como se fosse um pecado. Então, por amor a ele, por amor a esta pessoa de consciência fraca, eu evito aquela ação e deixo para realizá-la quando não houver perigo de escândalo.